Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, pelo portal sba1.com, portal do agronegócio das notícias e informações, pelo Facebook do canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa, pela NETV lá no Paraguai e aqui no Brasil também e ainda a partir deste momento a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR levando o nosso programa em sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua audiência, sejam todos bem-vindos. E eu começo o programa de hoje falando sobre mercado pecuário e para falar a respeito de como que vêm as negociações, negociações, comercialização e também uma importante iniciativa que verifica os confinamentos no Brasil. Eu vou conversar agora ao vivo com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria, que participa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR. Alcides, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. E eu vou começar falando contigo a respeito de confinamento, porque nós tivemos agora, recentemente, um encerramento no sul do país, da primeira rota do Confina Brasil. Eu queria saber dos números do que foi apurado nessa passagem pelo sul brasileiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra estar participando aqui com vocês. É verdade, o Confina Brasil, o primeiro trajeto terminou no dia 9 de julho, não é? E a gente para durante 10 dias para fazer revisão na caminhonete, ajeitar os números e compilar tudo. E nós temos algumas observações interessantes. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma apuração, gado confinado, gado de raça, raça angus, cara branca, né? Tem muito animal inteiro lá, diferente do Brasil Central, onde quase tudo é capão, e lá no Rio Grande do Sul não. A gente tem uma precocidade de terminação, você tem animais sendo abatidos com 14 meses, 15 meses já terminados. Eles até dão uma segurada no milho, para não dar muito ganho de gordura antes do animal ter idade. Enfim, Fabiano, tem um monte de informação fabulosa, que depois a gente vai fazer uma... compilar todas essas informações e divulgar publicamente. Tá certo, e aqui já fica o convite para nós falarmos a respeito desses resultados já compilados. Agora, Alcides, falando a respeito de mercado, gostaria de conversar contigo agora a respeito deste momento para o boi gordo no país. Nós estamos acompanhando, principalmente para a rouba do boi, um momento de firmeza nas cotações. Nós estávamos observando também algumas elevações. Ontem parece que deu um teto, principalmente no estado de São Paulo. Gostaria que você avaliasse esse momento para a rouba do boi. Fabiano, a gente tem... nós estamos tendo agora um aumento de oferta, um aumento de oferta não muito grande, mas em função do mercado muito ajustado, isso acabou afetando o comportamento. As cotações vinham se mantendo firmes nas praças pecuárias de São Paulo, mas elas já vinham caindo aí no Brasil Central, tá? Uma hora cai a rouba do boi gordo, outra hora cai a rouba da vaca gorda, outra hora é a novilha gorda que perde firmeza. Mas nós acreditamos que é um momento de transição, tá? Porque esse é o restante da boiada que estava aí nas pastagens. Fez esse frio tremendo, essa geada que assolou grande parte das regiões produtoras. E isso acabou forçando o pecuarista a acelerar a venda, tá? Mas a gente ainda não tem nenhum volume de gado de confinamento sendo ofertado. E a expectativa, apesar dessa queda, ainda é de preços firmes e mercado comprador ao longo desse semestre, viu, Fabiano? Alcides, falando um pouco a respeito do que vem acontecendo na relação da cadeia produtiva, Nessa semana, nós fizemos um levantamento aqui, a equipe da Agricultura BR, em relação às indústrias frigoríficas, as plantas frigoríficas no Mato Grosso do Sul, que estavam por algum motivo sem operação, paralisadas. E aí tem N motivos, tem questão relacionada à planta que não foi habilitada e passa para outra e paralisa a sua operação. Tem questão jurídica também e algumas delas, a maior parte, em férias coletivas. Na contabilidade, dá uns 35%, cerca de 35% dessas plantas paradas. E as demais plantas frigoríficas no Mato Grosso do Sul, no caso, que é o exemplo que nós estamos trazendo, elas com uma escala que estavam indo até o dia 23 e hoje já tinha a informação que estava esticando já para outra semana também. Como é que está esse cenário hoje em relação às escalas dessas indústrias? Estão buscando muito mais fechar essas escalas nessas indústrias que estão com operação integral? Fabiano, é o seguinte, tem essa informação do pessoal dando férias coletivas, é uma questão de mercado, mas a gente também tem notícia de plantas voltando de férias coletivas. Então, estão acontecendo as duas coisas. Agora, por que as férias coletivas? Primeiro, porque a roupa do boi gordo subiu num nível em que o frigorífico não conseguia repassar isso. Principalmente frigoríficos que atendem exclusivamente o mercado interno, que não tem essa válvula de escape da exportação. Aí você vai falar, não, mas é verdade que, por causa do preço, a verdade é que o consumo de carne bovina caiu em função de toda essa crise econômica que a gente vive, causada pela pandemia, desemprego, etc. Mas isso também é momentâneo. Tanto é que os caras dão férias coletivas para não dispensar equipes, porque tem que voltar. E isso dá um fôlego aí de 15 dias, 30 dias, na esperança que o mercado melhore. E agora a oferta ainda é aumentada. Então, a tendência é que essas plantas voltem a bater brevemente. Muito bem, Alcides. Alcides, em relação à comercialização de bovinos aqui no Brasil, você colocou um ponto interessante em relação a essa oferta maior, momentânea. A questão climática, ela influencia diretamente nessa oferta. Eu gostaria que você, primeiramente, vou fazer duas perguntas. Uma relacionada à comercialização que nós temos de momento e também das demais categorias animais. E o que a gente pode esperar da rouba do boi gordo para outubro e novembro deste ano? É uma boa pergunta. Toda vez que você fica 70, me encanta o ar, não é, Fabiano? Não, olha, a expectativa é de alta de preço, tá? E o mercado é dinâmico, né? Se você falar que o seu programa, olha, a rouba do boi vai a... Eu não vou falar um preço, senão o mercado entende que é uma projeção. Mas se eu falar que a rouba do boi vai a 3x, ninguém vende boi agora para vender em outubro a 3x. E como todo mundo vende em outubro, a rouba é vendida a 1x, tá? Mas a expectativa é de alta, nós devemos ter preços, bons preços em outubro e novembro, também teve um deslocamento das liquidações para novembro. E os animais de reposição também, tá? A gente teve também, assim como aconteceu com a rouba do boi gordo, em função da geada, um pouquinho mais de oferta de animais de reposição. Mas a tendência é de preços cíveis esse ano, viu? Não vai ter refresco, não. A carne vai continuar a carne. Alcides, até agradecendo aqui a participação dos nossos telespectadores. O pecuarista faz essa pergunta aqui para nós, assim, quase com uma regularidade absurda em relação ao que vai acontecer em outubro e novembro. Mas eu acho que é uma preocupação também muito importante em relação a ter a disposição dos animais. E para ter a disposição dos animais, vai ter que ter alimento na pastagem, de alguma maneira, para conseguir ter esses animais, para serem abatidos nesse período. Alcides, só em relação às categorias animais, em relação à comercialização entre pecuaristas, como é que está este momento no Brasil? Olha, o mercado está estilingado, né? O mercado de reposição. Agora é a hora e a vez dos sistemas de cria, né? De ciclo completo, tá? Está difícil. Aí você tem uma tendência. Por exemplo, o pecuarista, para fazer frente ao preço da reposição, o invernista, no caso, porque todo mundo é pecuarista, ele está abatendo o boi mais pesado. Então, a carcaça, que era de 17, 18 arrobas, 17,5 arrobas, hoje já tem frigorífico que está batendo somente o peso médio de boiadas, tem em torno de 19, 20 arrobas. Então, eu estou puxando para o lado técnico. O relacionamento comercial, ele é sadio, mas em função da alta do preço do animal de reposição, o invernista e o recriador também estão preparando animais mais pesados para fazer frente ao aumento de custo, não só dos alimentos, né? Dos componentes da ração, do suplemento mineral, mas também do próprio animal. Não sei se eu respondi. O Alcides respondeu sim. Agradeço a sua participação aqui mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você. Eu que agradeço. a uma hora para a Scott Consultoria participar com você nesse programa. Estamos sempre à disposição. Obrigado, Alcides. Conversamos com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria. Toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório de vendas e exportações. O volume de vendas que foi registrado, considerando as duas campanhas, 20, 21 e 21, 22, totalizou pouco mais de 312 mil toneladas de soja que foram comercializadas na semana encerrada no último dia 8 de julho. É o que você acompanha comigo aqui na tela. Nós temos aqui a campanha 20 e 21. Não tem soja nos Estados Unidos. Essa é a verdade. 21 mil e 700 toneladas foram vendidas. Para 21, 22, alcançou 290 mil e 800 toneladas. Essa lavoura que ainda está nos campos norte-americanos e que vão vivenciando essa situação no momento das relações com a previsão do tempo nos Estados Unidos. Tinha previsão de chuvas, agora ela muda um pouco, fica um pouco mais quente e sem umidade de solo, uma umidade mais difícil de ter e com isso o mercado vai oscilando. E depois de várias altas expressivas na Bolsa de Chicago, hoje soja na Bolsa norte-americana recuava. Nós temos aqui algumas quedas, pequenas quedas para os negócios com soja. Posição de agosto a 14 dólares, 44 centos mais 6 o bushel, queda de 0,57%. Setembro, 13 dólares, 91 centos o bushel, recua 0,23%. Novembro, 13 dólares, 77 centos mais 6, recua 0,40%. E janeiro, 13 dólares, 81 centos mais 2 o bushel, recua 0,41%. São os negócios com soja em Chicago, forma preço aqui no Brasil, assim como o dólar. E a moeda norte-americana, você acompanha os negócios agora comigo na tela. Hoje, recuperação vindo em alta de 0,48%, quase 0,5% de alta para o dólar. A R$ 5,10 mais 9 são os negócios que nós temos de referência com o dólar neste momento aqui no Brasil. E é por isso que eu converso agora com Walter Pulga Jr., que fala sobre o dólar e também mercado financeiro. Pulga, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, produtor rural sempre de olho no dólar. E o que ocorre hoje é, de novo, um movimento de alta. Aliás, perto da máxima agora, viu Fabiano? Em poucos minutos, mercado muda. Neste momento, a R$ 5,11 mais R$ 0,70, perto da máxima do dia, o dólar já sobe mais um pouco, sobe 0,67%. Ontem nós tivemos uma baixa do dólar, depois que o, vamos dizer, o presidente, o chairman, do Banco Central dos Estados Unidos, garantiu que não teremos redução dos estímulos à economia americana. Isso trouxe, lógico, a perspectiva de que continuaremos a ver o governo americano despejando dólares no mercado. Isso levou o dólar ao movimento de baixa. Mas os analistas, os operadores de mercado, parecem não acreditar muito nessa continuidade dos estímulos à economia americana. Porque hoje o dólar valorizava, de novo, frente a outras moedas fortes do mundo, frente às principais moedas, como, por exemplo, o dinheiro japonês, ou frente ao euro. E isso trouxe, de novo, uma alta para o dólar no mercado internacional. Independente de aumento da taxa de juros ou não, há uma preocupação, lá nos Estados Unidos, com a inflação. E se a inflação sobe muito, a perspectiva é de aumento da taxa de juros. E isso pode levar dólares de volta para o mercado americano, saindo, lógico, de países emergentes como o Brasil. Bom, dólar sempre sofre muita influência de vários fatores, por isso que é muito difícil acompanhar a evolução do câmbio. Mas o produtor deve estar atento ao que os analistas esperam lá na frente. A perspectiva é de que, até o final do ano, teremos o dólar em média, acima deste valor que temos hoje. Ou seja, acima de R$ 5,10, R$ 0,15, provavelmente retornando até a faixa de R$ 5,20. De outro lado, há quem acredite ainda na possibilidade do dólar abaixo de R$ 5,00. Mas essa perspectiva parece ter ficado para trás. Aquela queda acentuada do dólar frente ao real depende muito de mudanças na legislação interna, na tributação das empresas, que é discutida neste momento no Congresso, com o aumento do alíquota de imposto de renda sobre lucros e dividendos. De modo que ainda há muito terreno para percorrer para que tenhamos o dólar abaixo de R$ 5,00 no Brasil. É bom colocar, vamos dizer assim, um pouco de atenção no dólar, que deve se manter bem acima de R$ 5,00. É o que nós temos visto nos últimos dias e é a perspectiva daqui para frente. Enquanto não temos certeza de que o dólar vai cedendo, vamos enfrentando aí, aliás, neste momento, viu? O dólar já sobe mais, viu, Fabiano? Antes de encerrar essa minha participação, a R$ 5,12 mais R$ 20,00, o dólar sobe mais um pouco agora, sobe 0,76%. É, acompanhar o câmbio no dia a dia, não é fácil não, Fabiano, é com você. Está certo, pulga, o mercado é dinâmico e o dólar vai subindo, especialmente nesta quinta-feira. E por aqui o Agricultura BR segue e agora vamos trazendo informações a respeito do mercado do milho. Quem sobe também é o milho na referência dos negócios no mercado futuro. Neste momento sobe também em Campinas e você acompanha comigo agora, B3 na tela, com as posições todas em alta. Posição de julho, R$ 96,82, com alta de 0,61%. Setembro, R$ 97,69, a saca de 60 quilos, com 0,92% de alta. Novembro, R$ 98,16, a saca com alta de 1,46%. Destaco, aqui a posição de novembro subindo bastante. Temos aqui a posição de janeiro também, com R$ 98,56 na posição de janeiro, alta de 0,57%. Mais uma vez, nós temos os negócios com milho no mercado futuro brasileiro em elevação. E o Agricultura BR fala agora de milho no mercado futuro norte-americano, hoje recuando também depois de alguns dias de alta. posição de setembro, R$ 5,65 o bushel, dezembro, R$ 5,56, março, R$ 5,63 mais 6 o bushel, maio, R$ 5,68 mais 2 também, vindo com uma alta média de cerca de 0,5% nas posições de mais curto prazo. Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu converso com a Argel Silveira. Nós vamos falar sobre o melhoramento genético, sobre diversos temas que são importantes para o desenvolvimento da pecuária nacional. Aproveite para entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é o 679-9173-3737. Eu volto já. Data especial para o agronegócio brasileiro, hoje é dia do pecuarista. Aqui no canal do Boi é dia do pecuarista, é dia do agricultor todo dia, mas claro, 15 de julho, nós tratamos de uma maneira diferente a pecuária nacional. E para falar de temas que são importantes para o pecuarista, nós já recebemos no bloco anterior o Alcides Torres, e agora eu converso com o Argel Silveira, ele que vai falar conosco agora sobre melhoramento genético no Brasil, sobre a importância do touro avaliado, sobre programas que existem no país. Argel, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu gostaria de falar, perguntar para você primeiramente, como que vem esses avanços do melhoramento genético para bovinos aqui no Brasil, o que é a sua área de situação, é o que você trabalha todos os dias. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde ao amigo que está nos acompanhando. nós vivemos um momento espetacular em termos de seleção. Se você pegar as fazendas de ponta do melhoramento genético, elas atuam numa velocidade, nesse momento, que nunca houve em termos de melhoramento genético. inclusive, quando a gente compara as melhores fazendas brasileiras de seleção, principalmente da raça Nelore, com as melhores fazendas do mundo, você vai encontrar aqui uma velocidade igual ou superior ao que se pratica no mundo em termos de ganho genético. Então, essa é a boa notícia que a gente tem para trazer para os nossos produtores, que a seleção, principalmente da raça Nelore, está numa velocidade espetacular. Ou seja, o Nelore, nos próximos 5, 10 anos, avança muito mais do que avançou nos 200 anos que sucedem. Então, todas as tecnologias estão disponíveis e as nossas melhores fazendas têm feito uso intensivo dessa tecnologia. E quando você fala a respeito desses avanços, o que você fez uma comparação de tempo, o que tem de avanço desde quando você tem o melhoramento genético empregado para o que se tinha anteriormente. E nesse cenário, o touro avaliado, ele é capaz de levar para uma propriedade rural um resultado, uma evolução para o rebanho muito grande. quando você usa esse reprodutor, por exemplo, para a cobertura das fêmeas. É o que faz ou o que leva a essa evolução. Como é que você define essa questão de evolução considerando a importância do touro avaliado, Argel? O pecuarista comercial, o cara que faz o gado comercial, ele tem a parte mais fácil do programa. Ou seja, basta ele comprar um touro de um bom fornecedor que todo o trabalho de melhoramento genético, de qualidade de carne, precocidade sexual, habilidade materna, ganho de peso, fertilidade, eficiência alimentar, todas as características econômicas vão num pacote para ele, ou via touro ou via seme. Basta ele escolher o touro certo para comprar. Agora, a nossa realidade ainda preocupa. Por quê? 80% dos touros que nós vendemos no Brasil ou não são avaliados ou, pior ainda, são avaliados negativamente. Então, o pecuarista tem que estar atento a isso, porque os custos de produção, eles aumentam os impostos, o preço da rouba, a gente não consegue mexer nisso para ele. Onde a gente consegue mexer é na produtividade do rebanho. E aí, a gente ainda tem um cenário que a pecuária precisa mudar urgentemente, que é o uso de touros sem avaliação genética ou até o uso de touros avaliados negativamente. E quando a gente compara com as outras atividades, se você pegar eucalipto, aqui no Mato Grosso do Sul, onde nós estamos, tem um boom de eucalipto, os caras estão plantando eucalipto muito diferente da década de 70. Na década de 70, se iniciou plantar eucalipto aqui, se derrubava o cerrado e plantava eucalipto sem nenhuma tecnologia. O plantio de eucalipto hoje é feito de clones, com gel, com adubo, com uma série de tecnologias. Três vezes mais produtividade, no caso do eucalipto, de 15 quilos por metro cúbico para 45. Exatamente. Quando você vai lá na Bahia, porque o que a gente vê às vezes nas reportagens? É o produtor lá no meio da floresta cortando a vassoura de bruxa. Aí você vai lá e vê os agricultores profissionais de cacau, os caras estão trabalhando com um clone, com adubação, com espaçamento reduzido. Quando a gente olha suínos e aves, são compostos que nem nome esses compostos têm. Tem marcas, tipo marcas comerciais. Quando você vai na agricultura, hoje é altamente tecnificado. Mesmo assim, quando não chove, ainda o produtor tem dificuldade. O que é o nosso desafio? Tecnificar a pecuária. A gente, lamentavelmente, é a única atividade que discute qualidade de semente. E o produtor comercial não pode ser vítima das pessoas que insistem em não medir. Então, se constrói um monte de discursos que não se sustentam, combatendo a produtividade. E o produtor comercial tem a obrigação de defender o patrimônio dele e não usar touros que não têm avaliação genética. Agil, você usou um número agora, você citou um número que eu fiquei particularmente assustado. 80% de touros hoje usados no Brasil não são avaliados ou têm avaliações ruins, avaliações negativas. Porque quando você pega e compra os reprodutores para colocar nas fêmeas para gerar esse gado comercial, você ali pode ter um resultado melhor de produtividade que vai surtir efeito por 3 anos, 4 anos ou você pode colocar um prejuízo que vai demorar pelo menos 5 anos para arrumar. Exatamente. E o produtor comercial não pode pagar essa conta. Hoje ele está pagando. Porque lógico que o vendedor ele é articulado, ele é habilidoso, ele tem argumentos. Agora, o produtor não pode abrir mão de 40, 50 quilos de pesa de esmama. Depois ele vai vender o bezerrinho. Isso aí dá 500, 600 reais a menos por bezerro. Ele não pode abrir mão dessa conta em função de que o seu vendedor de toro diz que daquela forma que é o correto a seleção. A seleção de produtividade não foi inventada pelo Brasil, é adotada pelo mundo inteiro. Basta ele ficar atento. Existem muitas propriedades trabalhando direitinho, graças a Deus, e ele tem que buscar uma propriedade dessa para fazer aquisição de genética. Esse número de 80% de animais sem avaliação, ou pior ainda, avaliados negativamente, isso preocupa muito e nós precisamos avançar nisso e trabalhar com animais produtivos. Argel, eu imagino que o produtor rural pecuarista, quando faz a aquisição de um touro ruim, eu vou falar que um touro ruim é um touro não avaliado, um touro com avaliação negativa, em contrapartida de não ter feito a aquisição de um touro avaliado, é porque ele viu alguma vantagem financeira nessa aquisição, eu imagino que seja um caminho mais ou menos por aí. É possível mensurar o prejuízo que ele tem em rebanho na escolha por um animal não avaliado, avaliado ruim, em relação a um animal, ou animais avaliados, independente do nível de avaliação, que ele tem, dependendo do programa de melhoramento genético, vai de 0,1 até 10 e todos eles vão trazer bons resultados? Exatamente. Por que que tem essa discussão, Fabiano? Essa pergunta sua é fantástica. Porque 11% das fazendas brasileiras tem balança, 90% não tem, ou seja, o cara não mensura o que ele está produzindo. Esses touros dão bezerros aí no mínimo, no mínimo, nós vamos falar no mínimo, de 40 quilos menos, só que o cara não consegue medir porque ele não tem balança, ele não ajusta o peso da desmama. Tá, 40 quilos, né, a preço de 15 reais são 600 reais. Se o touro deixar 30 bezerros por ano, por ano ele tem um prejuízo de 15, 18 mil reais. Às vezes ele economiza mil ou dois mil para comprar um touro, né, acho que está fazendo um grande negócio. Tem pessoas que eu conheço, olha, comprei uns touros hiper baratos e economiza mil na compra do touro e 18 mil na receita anual desse touro. E sem contar que esse touro fica lá 5, 6, 7 anos trabalhando. Então a gente tem obrigação nesse momento... Então pode multiplicar, eu falei 5 anos para identificar e tirar a progênia desse touro ruim. Então pode colocar muito mais tempo nessa conta. Exatamente. Então a conta é muito grave, né, e aí a pessoa fala assim, ah, a pecuária não dá dinheiro. Mas a gente erra em condições de, por exemplo, comprar maus indivíduos como reprodutor e cabe a gente e essa é a nossa função orientar as pessoas para que comprem corretamente sua genética. Do outro lado é animador, você vê aí nas mídias sociais gente falando em todo o Brasil estou desmamando bezerros de 300 quilos. Isso era impensável 20 anos atrás. Ou seja, a genética está disponível para produzir bezerros pesados, para produzir bois de boa qualidade. O que a gente precisa insistir e bater e falar muitas vezes é orientar o nosso produtor comercial para que ele compre a genética correta. Eu vou fazer aqui, vou trazer uma lembrança a Agel Silveira do professor Marcos Faba Neves ele participa aqui quase que diariamente conosco e ele sempre fala o seguinte, que esse momento do produtor rural seja agricultor seja pecuarista no qual ele tem um astro financeiro um pouco melhor que conseguiu ter um ganho um pouco melhorado neste momento é o momento dele ficar melhor e não maior e ficar melhor significa de repente investir na balança e principalmente na aquisição de reprodutores no caso do pecuarista reprodutores de melhor qualidade aqui só para lembrar que o canal do Boi faz eventos regulares e as condições de pagamento existem elas existem exatamente para facilitar para que esses touros cheguem no Brasil inteiro. Exatamente essa é a nossa função acho que programas como esse ajudam a orientar os nossos produtores mas esse cenário de comprar a gente discute qualidade de semente Fabiano tem produtores que vem aí e alegam coisas que nenhum lugar do mundo defende nem nos Estados Unidos nem na Austrália nenhum lugar do mundo nenhuma universidade nenhum centro de pesquisa defende alegando que aqueles princípios defendidos por ele garantem produtividade quando isso não tem constatação técnica em lugar nenhum então nosso desafio agora é que o produtor comercial não tem que pagar a conta da vaidade de ninguém quem é reativo que não quer usar a tecnologia para selecionar e produzir genética de qualidade é um direito dele é o patrimônio dele agora nós não temos que comprar os touros desse selecionador e usar o nosso rebanho e arcar com prejuízo tá certo Agel agora para encerrar aqui o nosso assunto aqui no Agricultura BR eu gostaria de falar contigo um pouco a respeito da avaliação genômica e como que isso trouxe para os programas de melhoramento genético de bovinos de corte resultados que são impressionantes e principalmente que conseguem ser mensuráveis que é o fator mais importante que tem para se ter esses resultados hoje que o Brasil consegue fazer todos os anos futuro passa pela genômica tá para ter uma ideia nos Estados Unidos na raça holandesa são 3,3 milhões de animais genotipados o que o produtor americano faz hoje ele pega o bezerrinho holandês recém-nascido faz a genômica e dependendo do resultado da genômica esses animais estão indo para a central de coleta com 4, 5 meses de idade e os americanos estão usando esses touros em larga escala tem alguns casos que a mãe do touro ainda nem produziu leite e o touro é utilizado pelo resultado da genômica em larga escala na pecuária americana tal a confiança que eles têm os produtores coletam embriões fase genômica dos embriões e aqueles embriões que não tem boa genética são descartados então esse é o futuro o que a gente agrega aqui no Brasil quando eu vendo um touro de 20 meses 22 meses avaliado no sistema tradicional eu tenho mais ou menos 25% de acurácia o que é acurácia certeza então se eu vendo um touro e anuncio aqui olha esse touro tem 20 kg de peso sobre ano numa avaliação convencional eu tenho aí no índice final mais ou menos 25% de certeza ou seja eu tenho nesse caso 75% de chance desse índice mudar ou para pior ou para melhor mas pode mudar quando eu acrescento a genômica que é o estudo do DNA eu aumento essa certeza para 70% ou seja quando eu compro um tourinho com genômica e equivale até comprando um tourinho de 20 meses que eu já avaliei 20, 30 filhos desse touro é isso que a genômica faz aumenta a certeza do resultado em animais jovens e o produtor comercial o que ele precisa fazer de pegar o seu fornecedor e exigir uma DEP genômica é só isso que ele precisa fazer ele fala olha na minha próxima aquisição eu quero touros com DEP genômicas porque isso melhora muito a certeza dos resultados dele ah e aquele produtor que é resistente que não quer fazer bom aí ele procura um outro tem muita gente hoje trabalhando para produzir animal com DEP genômicas tá certo Argel Silveira quero agradecer sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR no canal do Boa e sempre uma honra recebê-lo aqui em nossos estúdios obrigado Fabiano prazer estar aqui muito obrigado a sua atenção uma boa tarde a todos uma ótima tarde a você Argel Silveira e olha você pode rever a entrevista com Argel Silveira e também do Alcides Torres que a gente fez agora há pouco sobre o mercado no caso daqui a pouco logo que encerrar o Agricultura BR nós vamos estar já com o programa disponível no canal do Boi no Youtube nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouco eu volto falando a respeito do mercado do café e a frente fria traz chuva forte no leste de Santa Catarina e Paraná também quem fala sobre essas previsões é Renata Ferreira boa tarde Renata boa tarde Fabiano boa tarde a todos que acompanham Agricultura BR é o destaque de hoje é a chuva nos estados sulistas a frente fria avançou hoje para Santa Catarina e também para o estado do Paraná e alguns temporais são previstos para o sul paranaense e também leste dos dois estados acompanhados por ventania só não deve chover hoje no norte do estado paranaense e na fronteira sul do estado gaúcho a partir de amanhã o frio ganha força na região sul e os maiores acumulados devem ficar mais restritos ao estado do Paraná no sudeste o destaque hoje é o aumento nas temperaturas só no fim de semana é que as chuvas devem chegar com mais força pela região sudeste mas mesmo assim os acumulados serão bem poucos viu agora toda essa chuvarada ainda não é suficiente para repor a umidade em áreas que tem enfrentado seca em algumas semanas como é o caso do centro-oeste brasileiro nesta semana o governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência ambiental por conta aí das condições climáticas que atuam no estado sul-mato-grossense para hoje a previsão é de que a umidade do ar permaneça baixa na maior parte do centro-oeste e essa relação entre tempo mais frio solo seco e baixa umidade do ar pode ser propícia também para o surgimento de focos de incêndio isso porque com as baixas temperaturas as plantas tendem a perder líquido ficando assim mais secas e consequentemente aumentando a ocorrência de focos de incêndio por aqui vamos continuar monitorando a situação do tempo no Brasil e ao longo da nossa programação vamos trazendo atualizações Fabiano é com você Obrigado Renata olha por aqui nós vamos saber como é que vem o mercado futuro do café arábica você acompanha comigo aqui as posições em alta no dia de hoje você vê que café já vai passando em algumas posições de 1,60 posição de setembro 1,57 mais 85 a libra peso dezembro 1,60 mais 65 a libra peso março 1,63 mais 5 e maio 1,64 mais 35 por libra peso aliás amanhã nós vamos ter a participação ao vivo de Eduardo Carvalhais que faz uma análise das exportações brasileiras da safra 2021 o que esperar da safra nova principalmente em relação a embarques e também preços e comercialização café robusta agora negociado na bolsa de Londres nós temos queda por robusta nós temos um recuo aqui no mais curto prazo de 0,62% vem para 1.751 dólares a tonelada novembro 1.744 dólares a tonelada queda de 0,68% janeiro 0,23% de queda para 1.726 dólares e março 1.707 dólares com recuo de 0,17% agricultura BR vai para mais um intervalo comercial daqui a pouco eu volto com as últimas informações dessa edição aproveite para entrar em contato conosco você entra em contato através do WhatsApp 679-9173-3737 eu volto já agricultura BR agora traz as informações do mercado da soja nos Estados Unidos e depois de alguns pregões seguidos com altas relevantes para a soja em Chicago hoje os negócios apontavam queda é o que você acompanha comigo agora vamos saber como é que vem Chicago a queda continua mas agora ela é muito menor Chicago começa a inverter aqui a situação de recuo para as posições posição de agosto agora é negociada 14 dólares 48 centes mais 6 o bushel queda de 0,29% setembro vem na estabilidade já em campo positivo a 13 dólares 95 centes mais 4 por bushel novembro 13 dólares 80 centes mais 6 o bushel recuo a 0,18% e janeiro 13 dólares 85 centes o bushel queda de 0,14% quem disparava hoje aqui no Brasil era o dólar o dólar chegou a ser negociado já a 5 reais e 12 centavos neste momento continua alta para o dólar alta de 0,5% para a moeda norte-americana a 5 reais 11 centavos são os negócios com dólar no Brasil neste momento e com essas informações essa edição da Agricultura BR fica por aqui nós voltamos logo mais às 16 horas hoje lá no Agrocanal continue conosco na sequência vem uma grande oferta para você desejo a todos bons negócios e uma ótima tarde muito bom o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto